Fala aí meus queridos, beleza? Eu fico muito feliz que vocês gostaram do solo da erotomania. Realmente é um solo bem desafiador. Então, se você ainda não viu o solo, dá uma olhadinha como ficou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para você assistir essa aula totalmente grátis, certo? Junto com PDF e Back in Track, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário do meu site. Lá você encontra o vídeo completo, eu passando passo a passo, certo? E como eu falei, você pode fazer o download do Back in Track e do PDF. Então, bons estudos para você.